Aqui direto do Rio, eu Henrique André, temos uma informação importante, porque o Atlético pode reforçar o ataque. Tem negociações acontecendo com um atacante brasileiro. Fala pro pessoal quem que é Henrique André. Pois é, Claudão. Allan Kardec, de 33 anos, é o nome que interessa ao Atlético. Mas a gente apurou que existem diferenças do que o Atlético deseja pagar pelo Allan Kardec e o que o staff do Allan Kardec deseja que ele receba no galo. Então, por enquanto, há essa divergência, mas sim, é o nome que está na pauta do Atlético e que pode chegar aí, né, Claudio? Nesta janela de julho, a partir de 18 de julho, ser registrado como reforço do Atlético, o Allan Kardec, que estava no futebol chinês, está sem clube. E o Claudão fez uma pesquisa aqui e os números não são nada animadores, né, Claudio? É, o Allan Kardec está na China desde 2016. Então, ele está há muito tempo já no futebol chinês. Antes, pra quem não lembra muito, o Allan Kardec jogou no Palmeiras, jogou no São Paulo. Ele teve destaque, né, ele acabou fazendo aí a vida dele nos últimos anos na China. Mas a média dele aqui, ó, 27 jogos em um ano, 28 no outro, ano de 2020, 15 jogos. O número de gols é alto, né? É, ele faz gols, né? Fez 16 numa temporada, 14 em outra, 12 na última temporada, mas só em 19 jogos. Então, mas é um jogador que o Atlético está precisando, né? Um centroavante, até porque o Fábio Gomes não emplacou aqui e tem um peso diferente, né? Pelo menos aquele Allan Kardec que a gente lembra. É um Allan Kardec com mais estilo de atacante, fazedor de gols. Não sei, eu vou rolar a bola pro Alexandre Simões. Se chegar num acordo, Simões, de salário, não pagar algo muito fora da realidade, como tá livre no mercado, você apostaria no Allan Kardec pra vir pro Galo? Olha, o Cláudio, é importante ter um jogador de referência, um centroavante, até porque o Hulk não vai dar conta de jogar todas as partidas, e o Hulk é um cara que pode exercer outras funções também, não é aquele centroavante típico. E o Allan Kardec é, né? Aquele jogador de área, grandalhão, de disputa. E aí a gente percebe que realmente o Fábio Gomes não aconteceu. Se tivesse acontecido o Fábio Gomes no Atlético, o clube não estaria buscando um jogador pra mesma posição dele. É muito pouco utilizado pelo Turco nas principais partidas, quando ele não tem o Hulk. É o Sacha quem joga, ou até o Vargas, mas muito mais o Sacha, que faz um grande 2022. Seria, sim, um jogador importante. É uma reposição pro Diego Costa, cara que foi importante no ano passado nos títulos nacionais do Atlético. Claro, não é o Diego Costa, mas é um jogador de um bom nível, tem uma carreira de sucesso, e pode, sim, agregar ao grupo do Atlético. A questão é realmente financeira, como o Atlético trouxe, como o Henrique André trouxe, né? A gente percebe que o Atlético vive um 2022 diferente do de 2021. O tamanho do investimento não pode ser o mesmo, até pela dívida que o clube tem, e pra colocar a casa em ordem isso é importante. Mas falando só tecnicamente, pelo que o grupo tem como carência, já que o Fábio Gomes não aconteceu, o Allan Kardec seria, sim, um reforço importante pra esse grupo do Turco, ó, Cláudio. Tá certo. Tá certo.